Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na Palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, Estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um episódio tocante na vida de Jesus, onde ele cura um homem com uma mão mirrada em um sábado. Esta passagem não apenas destaca a compaixão e o poder transformador de Jesus, mas também revela o endurecimento dos corações daqueles que, em vez de se alegrarem com a cura, conspiram contra ele. A cena começa com Jesus entrando na sinagoga, onde havia um homem com uma mão mirrada. Os fariseus e os herodianos, que observam atentamente, estão mais preocupados em encontrar uma razão para acusar Jesus do que com a cura que está prestes a acontecer. Jesus, conhecendo os corações deles, desafia-os a expressarem se é permitido fazer o bem no sábado. Antes de realizar a cura, Jesus faz uma pergunta que penetra nos corações. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Este questionamento revela a essência do sábado como um dia de descanso e restauração, não como um fardo legalista. Jesus está resgatando o propósito do sábado, relembrando que é um dia de misericórdia e benevolência. Em seguida, Jesus pede ao homem que estenda a mão mirrada, e ela é restaurada completamente. A resposta dos fariseus herodianos não é de admiração ou regozijo, mas de conspiração. Ao invés de reconhecerem o poder divino e a compaixão de Jesus, eles saem da sinagoga e começam a conspirar para destruí-lo. A reflexão do Evangelho de hoje nos leva a diversas considerações. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a prática da fé não deve ser uma mera observância de rituais, mas uma expressão de misericórdia e amor ao próximo. Ele desafia qualquer forma de legalismo que se afaste da compaixão e da bondade. Em segundo lugar, Jesus destaca a importância de priorizar as vidas humanas sobre tradições religiosas. Ele rejeita a ideia de que a observância do sábado deveria impedir a ação benevolente e a cura. Isso nos lembra que, em nossa busca por Deus, devemos sempre buscar o bem e o benefício daqueles ao nosso redor. Em terceiro lugar, a reação dos fariseus herodianos destaca o perigo do endurecimento do coração. Mesmo diante de um milagre tão evidente, eles escolhem a incredulidade e a hostilidade. Isso nos adverte sobre os perigos de permitir que nossos corações se tornem insensíveis à obra de Deus, especialmente quando ela desafia nossas expectativas e tradições. Finalmente, a narrativa destaca a centralidade de Jesus na obra de cura e restauração. Ele não apenas cura fisicamente, mas também busca restaurar a verdadeira adoração e compreensão do propósito divino. Ele se torna um sinal de contradição para aqueles cujos corações estão endurecidos, mas uma fonte de esperança e renovação para aqueles que buscam sinceramente a verdade. Que possamos, ao refletir sobre este trecho, examinar nossos corações, buscando uma fé que seja caracterizada pela misericórdia, pelo amor ao próximo e pela priorização da vida humana. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Pai Celestial, dirigimos-nos a ti em humildade e gratidão, refletindo sobre as verdades reveladas no Evangelho de hoje. Este episódio envolvendo a cura em um sábado nos desafia a examinar nossas próprias atitudes em relação à fé, à misericórdia e à priorização da vida humana sobre tradições religiosas. Em oração, buscamos compreender e aplicar esses princípios em nossas vidas. Senhor Jesus, ao contemplarmos Tua compaixão e poder manifestados na cura do homem com a mão mirrada, reconhecemos que és a fonte de toda cura e restauração. Pedimos que Tua misericórdia permeie nossos corações, capacitando-nos a estender as mãos para curar e abençoar aqueles ao nosso redor. Que nossa fé seja caracterizada não por rituais vazios, mas por uma busca constante pelo bem e pelo amor ao próximo. Senhor, ao considerarmos a pergunta profunda que fizeste aos fariseus herodianos sobre fazer o bem ou o mal no sábado, pedimos discernimento. Que nossas práticas de fé não se tornem meras formalidades, mas expressões genuínas de amor e serviço. Que possamos compreender a importância de priorizar a vida humana sobre tradições, buscando sempre fazer o bem, mesmo quando confrontados por desafios ou expectativas contrárias. Pai, humildemente reconhecemos os perigos do endurecimento do coração, evidenciados na resposta dos fariseus herodianos. Pedimos que Tua graça nos livre de qualquer atitude de incredulidade, arrogância ou hostilidade em relação à Tua obra em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Que nossos corações permaneçam sensíveis à Tua voz, abertos à transformação que apenas Tua presença pode trazer. Senhor Jesus, que possamos olhar para Ti não apenas como um mestre miraculoso, mas como o Senhor de nossas vidas. Que Tua autoridade seja reconhecida em cada área de nossa existência, e que nossas vidas sejam testemunhas vivas da compaixão divina. Capacita-nos a ser sinais de contradição para o mundo que muitas vezes se afasta da verdade, mas também fontes de esperança, e renovação para aqueles que buscam sinceramente a Tua presença. Em oração, depositamos diante de Ti nossas fraquezas, dúvidas, e anseios. Pedimos que, assim como estendeste a mão ao homem com a mão mirrada, estendas Tua graça sobre nós, curando-nos e restaurando-nos integralmente. Que, ao experimentarmos Tua misericórdia, possamos ser instrumentos de Tua paz e amor neste mundo necessitado. Aceita esta oração como um clamor do nosso coração por uma fé viva, cheia de compaixão, e alinhada com a Tua vontade. Que a verdade profunda contida no Evangelho de hoje continue a guiar-nos em nossa jornada espiritual. Em nome de Jesus, o Autor da vida, e Senhor da misericórdia, amém. Esse foi o Evangelho de hoje. Se esta mensagem ressoa em seu coração, deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.